Então, bora no nosso mesmo bolinho de subtração. Subtração, professor, vale para o que é isso. É mesmo. Subtração, o que a gente vai falar? A gente vai falar do minuendo, subtraindo, diferença e resto, e não temos propriedade. O senhor, o que é isso? O que mais é isso que eu digo? Só tá falando que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. É a única coisa que você tem que lembrar da subtração. Vai funcionar na prática. Olha lá, olha lá. 1, na operação 7 menos 1, lembra, eu vou falando e você vai vendo aí do lado. Eu vou fazendo aqui. É que eu olho aqui para frente, né? Mas se aqui a tela fosse aqui, né? Acho que ia ficar assim. É... Então, deixa eu arrumar. Vai parecer que estou olhando mais para a tela. Vamos ver se vai dar certo. Ixi, vai cair tudo. Não, não cai não. Aqui a gente faz ao vivo, galera. Olha isso. Meu. How can I did think that? Baby, baby, baby. Fica de making of aqui, mudando. Opa, cai não, cai não. Pronto. Olha que legal agora, ó. Vou ficar assim, ó. Não parece que eu estou olhando? Olha isso. E que eu não fiz isso antes. Só que fiz um antes. Eu nunca fiz isso antes. Então, aluno, eu vou olhando aqui, eu vou olhando aqui, ó, cê vai olhando aí pro lado, onde eu tô apontando, eu vou fazendo aqui na mesa do estalizador, a gente vai fazendo junto, enquanto eu vou olhando aqui, ó, cê vai olhando, parece que eu tô olhando aí. Ficou bom, speaking of? Fazendo ao vivo. Isso aí é gravar da sala. Ahê.